Nos últimos dias, nós estamos vendo uma sequência de comentários negativos de boa parte da torcida do Botafogo perante Bahia e principalmente Fortaleza, né? Como vocês sabem, amanhã nós temos Botafogo e Fortaleza no Engenhão e que vença o melhor. Afinal de contas, será o confronto do líder do campeonato Fortaleza contra o vice-líder Botafogo. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza no Engenhão, tudo bem, é parte do jogo. O Botafogo mandante, vai e ganha do Fortaleza, assume a liderança do campeonato novamente e vira que segue. Se o Fortaleza vencer o Botafogo, vai ser por mérito, porque o Fortaleza vai lá na casa do adversário, concorrente direto ao título. E há uma vaga na Libertadores, vence e volta para a capital do Ceará cada vez mais líder. Afinal de contas, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos. Mas, alguns torcedores do Botafogo estão fazendo questão de menosprezar o Fortaleza. E isso já é fora do âmbito, muito fora do âmbito futebolístico. Recentemente, vocês viram aqui mesmo nesse canal e também nas redes sociais, um corte desse rapaz aí tirando uma onda com o Fortaleza, né? Torcedor do Botafogo falando o que quis do Fortaleza. Mas esse torcedor do Botafogo aí que vocês viram, que viralizou esta semana um corte dele no Twitter, inclusive eu até trouxe aqui também no meu canal. Esse rapaz eu respeito. Sabe por quê, gente? Porque ele deu a cara. Todo mundo está vendo quem é que está falando. Mesmo ele dando opiniões negativas e às vezes até idiotas contra o Fortaleza ou contra o Bahia, não importa. Mesmo ele dando opiniões que a gente não concorda, eu respeito. Porque ele deu a cara. Ele teve coragem, porque ele foi lá, falou o que quis, mostrando a cara dele. Agora, um fake eu não vou respeitar nunca. E você aí, torcedor do Fortaleza, entenda uma coisa. Todo covarde no Twitter é um fake. E depois da vinheta, eu vou trazer aqui para vocês uma sequência de comentários de um perfil fake no Twitter que está aí dando uma detonada no Fortaleza. E eu vou pedir para você, torcedor do Fortaleza, assista este vídeo até o final, porque no final do vídeo nós vamos fazer um movimento para acabar com a alegria deste fake. Ok? Assista até o final. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E um perfil fake no Twitter chamado Lédio Botafoguense, inclusive a arroba do perfil é arroba algum mal, olha para isso, nem sequer é o nome do cara. O cara tem um perfil fake que arroba nem sequer o nome dele, é outro nome fake, né? Ele falou o seguinte, eu não sou maluco de ficar respondendo o torcedor do Fortaleza forçando rivalidade, mas vamos aos fatos. Pikachu, Breno Lopes, Kaiser, Tite, Marinho, Zé Welson e outros. Elenco de Série B que nem eles sabem como estão na liderança com essas merdas no time. Ou seja, ofendeu os jogadores, né? Ofendeu o patrimônio do Fortaleza, que são seus jogadores, o ativo do clube, chamando de merdas, né? A partir daí já perdeu a razão. Porque uma coisa é você criticar o jogador, você pode achar que Pikachu é ruim, você pode achar que Zé Welson não é um bom jogador, você tem a sua opinião. Mas quando você começa a denegrir e você veja merdas com letras maiúsculas, né? Garrafais, tipo, mandando uma mensagem de ódio assim, né? Pelo menos é o que eu entendo, né? Ele continua. Ou alguém tem coragem de dizer que gostaria de ter esses jogadores no seu time. No Botafogo, esses caras nem seriam terceiro reservas. Além de jogarem num pasto que eles chamam de gramado e que deveria ser proibido numa Série A. Grama que nem serve nem para burro pastar. Falou o fake que tosse para o Botafogo que nem estádio tem, não é? Como vocês podem ver, o Estádio Olímpico Nilton Santos pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nilton Santos, que é mais conhecido como Engenhão, que é o estádio que o Botafogo manda os seus jogos. Mas o fake continuou. Eu não tenho respeito por time de Série C. Um monte de torcedores do Micróbio Fortaleza falando merda do Botafogo que está todo mundo vendo. Tomaram invertida. E estão igual, aí a palavra, eu não vou dizer não, vocês podem ler, né? Chorando nos comentários. 14 anos na Série C foi pouco. E o torcedor do Botafogo criticando Fortaleza. Logo o Botafogo que já foi rebaixado três vezes para a Série B do Brasileiro, né? Tudo bem que o Botafogo nunca chegou a jogar uma Série C, pelo menos que eu saiba não, né? Mas está longe de ser um grande clube do futebol brasileiro, né? O último grande título do Botafogo foi em 1995. Há 30 anos atrás, praticamente. 30 anos atrás, praticamente. Nós nem sabemos quem é a pessoa que está por trás desse perfil aí do LED botafoguense, né? Vai que é um garoto, não sei, que tem menos de 30 anos. Ou pode até ser uma pessoa da minha idade, com 40 e poucos anos. A verdade é o seguinte. Muito possivelmente. Talvez, né? Talvez. Se a pessoa que está por trás deste perfil tem menos de 30 anos, nunca viu o Botafogo ganhar absolutamente nada, gente. Nada. A não ser campeonato carioca. Somente. Nunca viu o Botafogo campeão brasileiro. Nunca viu o Botafogo campeão do Libertadores, Mundial de Clube, Sul-Americana, nada. Até porque a Comebol que o Botafogo ganhou, que foi tipo uma Sul-Americana lá atrás, foi em 1993. E o Campeonato Brasileiro, em 1995. Então, se essa pessoa tiver nascido de 96 para cá, não viu nada na história do Botafogo. A não ser campeonato estadual. Se é uma pessoa como eu, com seus 40 e poucos anos, quase 50, só pode ser um frustrado, né? Bom, agora chegou o momento de você, torcedor do Fortaleza, ajudar a cortar as asinhas deste torcedor fake do Botafogo. Este vídeo aqui do Fortaleza, muito possivelmente, vai ter 2 mil, 3 mil, 4 mil views, né? Ou mais. Se a maioria esmagadora tiver conta no Twitter, vá no Twitter e faça o seguinte. Aí está o perfil, né? Lédio Botafoguense, arroba é algo mal, como vocês estão vendo aí, né? Veja que foi um perfil criado este ano, em fevereiro de 2024. Ou seja, o cara só entrou para bagunçar mesmo, tá? Vocês estão vendo aí este círculo, que tem um círculo pequeno dentro, com 3 pontinhos, né? Clica neste círculo pequeno aí, clica aí, e aí você vai escolher a parte de denunciar, que está mais embaixo, e denuncia este perfil. Se você, torcedor do Fortaleza, denunciar em massa este perfil, eu não sei dizer quantas denúncias, sei lá, 300, 400, 500, não sei. Se você denunciar em massa, muito possivelmente este perfil vai cair, e a gente vai calar a boca de um fake covarde. Essa aqui é a realidade, porque todo covarde é fake, viu? Faça isso. Eu até anotei aqui a arroba dele, algum mal, vou ficar olhando. Amanhã eu vou ver se realmente o perfil caiu, talvez à noite. Logo mais à noite eu vou ver se este perfil ainda vai estar ativo. Faça isso, você torcedor do Fortaleza. Vamos mostrar para esse torcedor do Botafogo que a internet não é terra de ninguém. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! E aí 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 Obrigado.